Boa noite, boa noite, tá começando mais um 15 minutos diretamente aqui da casa da Bianca, exatamente, beleza Bianca? Beleza. Como é que cê tá? Bem, e você? Tô ótimo, aliás eu tava falando aqui pra vocês boa noite, mas é uma mera formalidade, que vocês veem que é dia, é uma bela tarde de sábado, vocês podem ver ali atrás o corcovado, a coisa fantástica, a Bianca tem uma vista melhor que a minha, o que é um absurdo, estou revoltado, vou providenciar uma vista pra mim também. Agora Bianca, é interessante a gente falar aqui o seguinte, por que que eu tô aqui na casa da Bianca, o que que está acontecendo em, deve estar se perguntando você, o que é isso você também? É o negócio seguinte, a Bianca ganhou a promoção 15 minutos de fama, não é verdade? Ganhei, investei mó dinheirama aqui. É, não fala, né? Aliás, então falando em gastar mó dinheirão, palmas para o pai da Bianca que pagou a conta! Foi ele que pagou a conta, né? Foi. Palmas para ela. Palmas para ela. Palmas para ela. Vai as prairu! Pagar a mesada. Então vamos exatamente, vamos começar com a musiquinha hoje pra ele pagar a sua mesada, né? O pai da Bianca, qual é qual foi a da parada? Mete logo a mão no bolso e paga pra ela a mesada. Muito bem, agora posto isso, achei uma coisa engraçada. Quantas mensagens você mandou, você lembra? Pô, não faço a menor ideia, muitas. Muitas, foram muitas. Muitas demais. O mundo do SMS é uma coisa muito louca, negócio de mande sua mensagem, mande sua mensagem. Tem uns serviços que são assim, você manda a mensagem, por exemplo, com o seu nome, o nome da pessoa que você quer namorar e você recebe uma previsão do relacionamento de você. Você já viu isso? Já, da MTV mesmo, né? Ué, o quê? Hein, não, não tava falando da MTV, tava falando, enfim, do mundo, né? De outras coisas. Aí você bota lá, Pedro, Larissa, e manda a mensagem, ele diz assim, ah, você não tem nada a ver, você acaba o relacionamento da sua vida com a mulher da sua vida porque o SMS falou, é muito louco isso, né, cara? Eu acabei o relacionamento com a... Podia ter umas coisas mais úteis nesses SMS, assim, né? De repente, quem sabe... Podia. O que a gente pode inventar pra esse SMS? Uma promoção. Uma promoção. Uma promoção que dá pra você o quê? Firmar o programa no seu parto. Oi! Já foi essa ideia. Muito bem, originalidade. Maravilhoso. Mas vamos seguindo em frente. O negócio é o seguinte, hoje não tem computador, a gente botou tudo no papel aqui, os e-mails que vocês mandaram e tal. Aliás, mande seu e-mail também pra marcelo.adne.com.br e participe do nosso programa. Bom, a gente tem aqui o seguinte, né? É, tem um e-mail aqui que chega da Adelaide Fonseca. É um nome bonito, né? Adelaide, bem sonoro. Adine, eu gostaria de ouvir vocês tocando uma música do NX Zero. Rola? Rola, você é fã do NX Zero, não é isso? Rola. Então, claro que rola. Vamos mostrar aí, só. Que loucura, hein? Ela é fã do NX Zero. Então, vamos fazer uma música do NX Zero pra você, tá, Bianca? Pra você, pra agradecer. Essa tarde tão linda. Fecha no Cristo. Uou, trabalho pro câmera. Ele rala, ele fecha no Cristo. Que beleza. O Maitá tá ali embaixo. A nossa custom mais quarto tá ali embaixo. Agora, o negócio é o seguinte. Você deve, enfim, tá vendo uns reflexos loucos na janela? Aqui é a luz batendo na janela. Porque aqui a gente faz gravado. Não é ao vivo, não, que é gravado. É de dia, sexta, de noite. Mas, Bianca, a música do NX Zero pra Bianca. Então, Bianca, me fala uma coisa. O que você gostaria de ouvir nessa música aí do NX Zero? Eu me encomendo pra você. Olha aí, que bonito. A voz. A voz. Ouvir a voz é bacana. É sempre importante. A voz e o violão. Mas, vamos dizer assim, uma coisa que você gosta. Uma mensagem. Tá esquecendo a dela. Ela mesma. É. Ela. Mas, assim, vamos dizer uma frase que você quer ouvir nessa música. Uma frase. Olha pra aquela câmera e diga a frase. Uma frase qualquer. A vida é bela. A vida é bela. Eu também acho que a vida é bela. E, é claro, também, a Bianca, como todo bom brasileiro, tem um dicionário em casa. E eu abri o dicionário na palavra Nelore. Que, aliás, eu fiz um programa, não sei se você viu. É incrível, gente. Eu abri na palavra Nelore. Tá aqui. Pra você, Ivan. Você consegue ver aqui Nelore? A palavra Nelore? Consegue? Que maravilha. E eu fiz um clipe no Furfles que era do Nelore X Zero. Rola o trecho aí do Nelore X Zero. Uh. Alô, galera, aqui é o Nelore X Zero. Contra as churrascarias. Não quero mais sangrar. Pronto. Viram que coincidência incrível aconteceu aqui? Então eu vou mudar de palavra. Vou botar outra palavra aqui. Circuncisão. Essa é melhor, hein? Circuncisão. Tá aqui embaixo. Então a vida é bela, circuncisão, NX Zero pra Bianca. Mais ou menos assim. O que eu vou fazer nessa tarde, então? Meus amigos e amigas, vou fazer circuncisão. É uma tradição que eu vou seguir. Vou até o fim, a gente não amarela, porque a vida é bela. Cedo ou tarde a gente vai circuncisar, tenho certeza vai ficar melhor. Tá tranquilo? Vou fazer assim. Ficou lindo. Uou, maravilha. Ficou lindo, ótimo. Seu microfone tá bem, o microfone dela tá bonito. Aê, teve na TV, quem sabe faz gravado, né? Tá legal, bacana, a gente vira a página nesse momento. Não tem mais nenhum e-mail. Não tem mais nenhum e-mail. Eu vou fazer o seguinte com você, então, Bianca. Quase derrubei aqui água na sua bancada inteira. Fazer o seguinte agora com você. Você, bom, gosta de NXE, gosta de música e tal. Outra banda que você gosta, diga aí. Simple Plan. Simple Plan, um plano simples. Então, assim, eu queria fazer um teste de vídeo com você. Pô, verdade. Então, eu vou te ensinar um negócio simples, muito simples. Aquela câmera ali tá aberta, pega nós dois, certo? E aquela fechada, veja. Ó. Então, você vai fazer um texto para o Simple Plan, um testinho qualquer pra lá, e chamar um clipe dele que você gosta pra lá, que a gente toca três segundos do clipe pra você. Tá bom? Então, podemos? Então, três, dois, um, contigo. Simple Plan é uma banda muito boa. Eu fui no show, dia 25 de março, que teve esse ano. Então, eu queria pedir aquela música Save, do Simple Plan. Toca aí. Beleza! Beleza, tocamos a música. Agora, vamos fazer o mesmo texto, se você lembrar, muito alegre. Porque é uma coisa meio teatral, uma coisa, né? É meio... Pode fazer esse texto muito alegre? Tá. Três, dois, um... Nossa! Simple Plan é muito bom. Meu Deus, eu fui no show, caraca, meu Deus. Aí, eu vou pedir o Save, do Simple Plan, sabe? Aquela música, ela toca aí. Muito bom. Isso, hein? Agora, pra terminar, com gripe suína. Três, dois, um... Gente, ela tá doente, né? A gente pode perceber... Só palmas pra ela. Gente, real. Agora, o negócio é o seguinte. É um momento clássico, clássico, clássico em que eu limpo o bússol, que tá muito calor. E assim, a gente não tem VT hoje. A gente não gravou nenhum VT. A gente não conseguiu gravar nada nas ruas com o pessoal falando. Mas a gente vai fazer uma coisa muito interessante, que é abrir pra você um espaço aqui no VT. Ou seja, você faz o que você quiser nesse minutinho aí. O que você acha? Acha legal? Legal, legal, beleza. Então, assim, tu conhece aqui no momento do programa que eu chego e faço o... Hum, conhece? Então, você pode chamar o 1 aí pra você, né? Já que a gente tá na sua casa, o 1 é uma instituição do 15 minutos. Então, você pode olhar pra aquela câmera e dizer, Galera, o que será que eu aprontei pra vocês? Hum, pode ser? Tá. Então, beleza. Manda a ver, já que você vai ver o dia experiente. O que vocês acham que eu fiz pra vocês? Hum? Se vai ser, pode dançar. Olha, não. É uma mão só, tem um lugar com uma mão, mas... Não, pode botar as duas. Muito bom, fantástico. Valeu, Bianca. Sensacional, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais um 15 minutos de fama aqui da casa da Bianca.